O Betis maiou, hein? Essa é a da Gameplay, moleque! Dois mil... É, não sei. Dois mil não dá pra falar muito, porque lá o que conta é o Strike, né? É o Strike. Strike lá é muito roubado, mano. Sai fora. Eu acho que eu acho que ele tá... Ele tá zoado, né? Ele tá zoado, né? O que? O que? O que? O que? O que? É, não é? O que? O que? Nossa, fiz o giro errado, era o outro. O que? O que? 2, 2, 1 2, 2, 1 2, 2, 2, 1 2, 2, 2, 1 2, 2, 1 2, 2, 2, 1 Mesmo sem Strike, Rocha 2.000, KOF 2.000 ia ser bem quebrado também Aquela barra, aquelas duas barras lá A Armor e aquela outra vermelha Lá é zuado demais Dali não existe não, dali é muito zuado Dali não existe não, dali é muito zuado Tira o soco do Da leone Pode lhe saber mais ver mano 1, 2, 1 2, 3, 1 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 2, 4, 5, 10 O que é isso? Não, 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 não! O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá Skincarial Olha aí a caixa, mano Bem-vindo, meu querido Aqui não, velho Aqui é só zoeira, velho Só zoeira, só o moer Essa é Beval? Sumiu A lenda O Julieta deve saber o paradeiro dele Ah, os caras fizeram de propósito, né? Ele tá bem ruim mesmo aqui, velho Mas pelo menos é jogável ainda Dá pra brincar com ele E aí E aí E aí E aí E aí E aí Opa, o meu ficou vivo 2002 é a melhor KOF? Será, Master? É a mais jogada, mas é a melhor não Jogo muita falha Aliás, eu acho que não tem nenhum KOF que seja bom mesmo, tá ligado? Esse aqui é mais divertido pra jogar, mas É cheio de bosta também Cheio de bug Porra, o sangue todo, mano Acho que ia sobrar um pouquinho Vai, Thiago Oliveira Vai, Thiago Oliveira Bom bem, cara, é bom é, mano Vai, Caio Vai, Caio Só que tchau Ai, Quero A Aí saiu, boa! Cara, eu joguei até bem ainda, velho. Já, Mario, já vi, já. Mas Biddy é Biddy, né, pra fazer o quê? Biddy não tem muito pra se falar, não. Gameplay, isso aqui é a caixa. Ah, de amor não. Só soca baixado. Boa noite aí, Glover. Hahahaha! Hahahaha! Round two, fight! Ooooooh! Agora dá outra extra que a Leone. Acabia é o arado! Acabia é o arado, tá? Ainda vai, Max. Bem-vindo aí. Hum, não, Feri. Ele nem colou aqui ainda hoje. Acho que ele não vai voltar mais não, vocês zoaram muito ele. Ah, pulei, mano. Calmaja forte. Já, Luca. Já joguei, infelizmente. Salve, Atsuya. Bem-vindo aí, mau sobrinho. Tchau. 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 Caralho. Caraca, o Shang virou, velho. Tava perdido. Nossa senhora, velho. O que foi isso, cara? O que foi isso aí, velho? Sei não, hein? Pai do céu, tomou uma água depois dessa aí, velho. Caraca, o Shang sem vida, mano. Shang sem vida perdido. Olha o Strack Fê, velho. Nem eu acreditei, velho, nessa aqui, velho. O cara abalou mesmo, hein, velho. Já está bom, não. Já está bom. Já está bom, não. O que é isso? O que é isso? É, ali foi do Mono mesmo, velho. Olha o combi. O combi do moleque, da hora, né? 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 Não, não, não. Ai ai, joguei bem pra caralho e o bagulho deu zica aí no final, velho. Fui fazer o combo, o bagulho passou no vento, velho. Três trágico, né, diria o senhor Omar. Lá vem, André. Tchau. Olha o pedreiro aí, ó. Vai zeka. Vixi, entramos na mente. Entramos na mente, velho. Mais um do clube, eu odeio a Clark aqui. Tá piscirica. Ele mandou salve agora que eu tô vendo. Não, 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 não. Entramos na mente. Dá hora aí. Difícil pegar esse combo, né, velho. Difícil, né, velho. Pegar esse especial, quer dizer. Opa, salve Nem vi, velho, agora que eu vi aqui Tava conversando com o chat E aí, Matheus, bem-vindo, mano Boa noite, salve aí, Léo Agora vem que eu nessa roleta, viu Caraca Olha lá, fala dele, o mono aí, ó Eu errei o R isso aqui, não adianta nem reclamar Olha o que é difícil fazer Ainda pensei em não fazer, velho, te juro E aí Vamos lá. Ah, não sei não, hein. Tem todos os corpos quebrados. Vai, calma. Vi que ele ia apertar o pé. Tá prevendo já. É muito divertido. É muito divertido. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Caraca, jogando, hein. Moleque é bom de kill, velho. Esse aqui, velho. Cara é bom de kill, velho. Cara é bom. Obrigado a gente ter jogado aí, mano.